Andréa Kerbacher vai apresentar uma cozinha e faz parte do especial do Viver com Estilo que comemora os 50 anos da marca Línea Doro. Vamos conferir? Essa é uma casa num condomínio próximo a Belo Horizonte. Eu fiz o projeto da casa toda, mas hoje a gente está falando sobre a Línea Doro. Nós vamos mostrar as cozinhas. Eu fiz a parte, a cozinha interna e a cozinha da área gourmet. Isso é uma casa de um casal que adora receber. E eles quiseram muito prestigiar a área externa. Foi o que a gente deu destaque. Nós vamos falar da cozinha interna. A cozinha, eu optei por usar granito preto no piso e nas bancadas. Os armários são em branco, em laminado branco, com detalhes em vidro preto, vidro transparente branco. E os revestimentos de todos os eletrodomésticos em inox. Uma ilha central, com uma bancada de lanche. As gavetas são com freio. Isso é muito interessante porque você puxa e ela volta com muita lentidão. Então, isso é muito importante. Toda a parte de vidro e ferragens da Cinex, que é um produto de alta qualidade. E a cozinha externa, nós usamos os armários, a parte de baixo, inferior, com gavetões, para panelas organizadas, gavetas. Um local para armazenar todo o material que é usado aqui realmente na área externa. Nós optamos por usar o mesmo material interno, o granito preto, no piso, na bancada. Nós usamos o fogão à lenha, que era um desejo muito grande dos clientes. Usamos a madeira de demolição, tanto aqui fora quanto lá dentro, para aquecer. E a linha d'oro, falando-se de linha d'oro, falando-se de cozinha, a gente imediatamente pensa em linha d'oro. E desde a recepção, desde os manobristas, os recepcionistas, os funcionários, os projetistas, enfim, a equipe é toda sensacional. Muitas vezes a gente tem o acompanhamento dos donos, dos proprietários, que nos ajudam até a finalizar o projeto. Isso é muito interessante. Eles estão de parabéns, estão fazendo agora 50 anos. Eles têm uma linda história e uma longa jornada que eles percorreram até agora e pela frente. Os materiais que eles oferecem são fantásticos e até a finalização é muito bacana, a pós-obra. Porque depois que eles entregam, é muito interessante a forma com que os funcionários, a manutenção, a pós-venda também, é muito... Eles são muito rápidos, a entrega deles é excelente. Eu tenho a cozinha linha d'oro em casa e sempre faço muita propaganda como uma empresa modelo, porque eu fico muito satisfeita com eles em todo o processo. Eles estão de parabéns. Eu quero parabenizar a Fernando e Gustavo e toda a equipe da linha d'oro, porque realmente a gente é que ganha o presente. Porque eles estão fazendo 50 anos, mas eles oferecem um produto muito grande, uma gama muito boa. E, além disso, tem uma coisa muito importante que eles estão aqui com a fábrica em Belo Horizonte. Isso nos proporciona uma facilidade muito grande, porque, às vezes, muitos detalhes que a gente quer fazer, a gente não consegue fazer com outros fornecedores. Então, mais uma vez, Linidoro, parabéns, viu? Felicidades para vocês e todo o sucesso do mundo. Felicidades para vocês. Felicidades para vocês.